. 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 Tipo civil e... O exército é contra o governo Contra militar Esse exército aqui é contra o governo Os caras ta impossível de jogar Ta impossível de jogar Não cara, é só você denunciar Vai lá, vai lá, pode denunciar Hahahaha Qual aquele cara lá? Denuncia lá Por que tu fez isso? Por que eu quis? Tu veio ler a mensagem automática ali Custom serve by JGG Game Que porra essa? É Opa, opa, tira a direita Tem lego de sniper aqui O que tava no carro com vocês aí caiu Deixa eu dar um Meia volta aqui Nossa, olha o bagulho pegando fogo lá Nossa, uma explosão lá em cima Cuidado ali, Cassio, naquela montanha que a gente morreu ontem Olha lá o cara Ai, tem um carro aí Tem um carro aí A fumaça, a fumaça Pera aí, pera aí, Cassio É, para aí, para aí Tem um tanque ali não, é um tanque É um tanque, é um carro igual ao de vocês É eu, pô E eu que to aqui na frente, cara Caralho, cara Pô, a minha cara me mudou, velho Eu também, velho Mas o que é policial aqui, aqui do meu lado? Eu sou friendly Eles querem fazer friendly fire tudo Já era Aqui tem um sniper aqui, ó Tem um cara ali que sai do carro, vocês? Aqui o sniper aqui do meu lado, ó, mata ele Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, 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 mata Matou? 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 Ô, 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 ô O comboio tá passando aqui, ó Você é o comboio, velho O comboio é onde? Tá, tá, tá aliado na cidade dos civis Agora pra direita Ah, daqui de cima é bom pra ter uma visão Tá parado numa cidade É que a gente pode se esconder também, ó Aham, é só ir pra trás aqui E a gente vê quando eles vêm também lá de cima Vamos roubar o banco, caralho Vamos fazer a porra toda Roubar o banco O que é que quer roubar o banco? A gente quer roubar o banco A gente quer roubar o banco Você que pode roubar, cara Vai lá, roda lá Vai roubar lá que a gente vai te dar um oi ali Vai roubar o banco é foda Vamos entrar Vamos entrar em greve nessa porra aí Vamos matar tudo, cara Vamos entrar em greve Vamos protestar aí Vamos protestar aí os salários aí É, o salário tá Descer, descer Onde é vocês, velho? A gente tá aqui, dando uma volta no banco Vamos dar uma volta no banco Vamos ver se tem civil aqui perto Vai, vai Ó, tá vindo helicóptero aqui Sou eu, helicóptero Ó, tá Que zoeira do caralho, cara Ah, no banco parece que não tem ninguém Os policiais tão hashtag chateado aí Hashtag chateado? Toque de recolher Caralho Qualquer civil que foi encontrado fora da sua residência Vai ser morto Mata Vai matar tudo Olha lá o helicóptero ali, é o Deluxe? Deixa eu ver quantos tem jogando aqui, velho Deixa eu ver se tem muita gente Tem Ah, tem sim Ó, ouvi tiro Tem ainda mais que botou na live Agora que o pessoal tá entrando Ouvi o tiro de DMR, hein Vocês ouviram? Ouvi, ouvi o DMR Ouvi o DMR Ouvi o DMR Vou na direção lá da base dos independentes lá Vamos lá, vamos lá então Vamos lá, vamos lá meter o terror lá Marca aí, marca aí, ó Tá, deixa eu marcar aí Eu marco vocês verem, pera aí Eu marco vocês verem, pera aí Tá, eu marquei Vamos pegar eles lá no checkpoint deles lá Vamos fuder a rola deles Aí ó, vamos fuder os independentes agora Porque os bluffors cagaram Cagaram na cueca Errou o policial idiota Vamos lá Vamos lá Os bluffors já melaram a cueca Então vamos no web independente Vamos ver se eles são corajosos E aí, onde é que vocês estão, hein? Vocês já estão na pista já? Caralho, é tudo nesse helicóptero aí, cara? Sou? Por quê? Ah, caralho Você tá bem embaixo de você Caralho, você é louco, mano Você vai levar um correção Só os tiros ali na direita É, o policial desceu Ele tentou bater no meio Você passa por dentro do cara? Tentou bater no meio Ah, não Aqui não apareceu isso Caralho, você passa por dentro do cara Toda vez também Bem-vindo aí, vem-vindo que eu tô Ó, os caras que desci Os caras com... Que tá seguindo o delay da live Os caras tão indo na montanha com o sexto Caralho Eita, cara, levou Pera aí que eu dei uma batidinha Tá Vambora, mano Ó o avião lá em cima, velho Cuidado com o kamikaze aí Avião lá em cima? Ó lá em cima, avião lá Eu não tô vendo Aqui eu acerto Pô, a live deve tá com um delay monstro, velho Tomara, velho Ó, você viu aí que tomou global ban aí, ó Ó o hackzinho aí, ó Você vai bater agora, viu? Cê vai bater agora, viu? Cê vai bater agora Cê vai bater no servidor mais agora Pois é Só comprando jogo de novo aí, rapaz Espera a promoção... Espera a promoção de 10 pila aí de novo, velho Fisa o hack aí, ó, se fodeu Se eu não me engano, essa porra tá no rambobando ainda, hein O Arma? Eu trouxe na semana passada, eu acho Pô, para de ajudar o cara, velho Fica ajudando o cara a saber o... É, velho Agora ele vai entrar de novo aí Ó, vira direita aí, caz Ah, tá 10 pilinha ali Não velho, acho que tava 1 dólar o Arma 2 Caralho Vai precisar do Operation Roar também, né? É, mas aí cê tinha que pagar 7 dólar pra ter Operation Arrombado Ô, peraí, flash na cabeça Anda um pouco pra frente e vê se tu encontra alguém aí na frente Nessa estrada Boa Que aqui é só independente que vem Boa, já? Eu tô ligado Aqui é só independente, só Aqui mete bala, cê vê carro mete bala, sem dó Pior que tá cheio de independente, né? Deixa eu ver Deve ter, velho Os caras jogando Ah, tem uns aí, velho Mas eu não vi eles Mas é os caras andando de tanque Nós com o AZ, o AZ atrás bem felizão Opa, eu tô vendo um aqui, hein? Tô vendo um quadrifico na direita Tá de carro aí, tá igual de vocês Sério? Então vamos meter bala, vamos meter bala Tá indo na direção da estrada Direção da estrada Aqui, ele aqui, aqui ó Para, Caz, para, Caz Aqui, 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 ó Passou por mim ali, ó Bala neles, bala neles Sai morreu neles, ele mateu o Gunner Bora, bora, bora Ele é o que tá fugindo, ele é o que tá fugindo Ele é o que tá fugindo, ele é o que tá fugindo Ele é o que tá fugindo Vai, vai pra cima, vai pra cima Vai pra cima, vai pra cima Não perde de vista Bala, 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 bala Aí fudeu, fudeu o cara Fudeu ele, fudeu ele Ele matou? Morreu, Michael Matou Cara, é... O CR é o ADM, né? Caralho Não, não, não vai não, ele é Ele tá de surgir É, mano, tá Rodeplay Eita, olha o Enfim fazendo Kamikaze ali, velho Ô, 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 ô Estron Escorre Corre, caralho Que foi? Tem um aqui Não, não vai fazer Kamikaze Ah, mano, não sei Ô, meu, o legal desse helicóptero aqui é que ele tá espontando Eu vi o carro de muito longe já, ele aparece no radar do helicóptero Então cuida aí, vê se tu vê outro Ô, Estrona, matou o ADM, né? Foi Bunch conhecer Ô, tem um pássaro voando aí Esse pássaro é pássaro É um pássaro É um pássaro de merda, velho É um pássaro É o ADM, velho É o ADM Ah, ADM safado, velho Ô, avião, cuidado Cuidado, avião Vai, 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 vai Fica da f*** Fica da f*** Fica da f*** Fica da f*** Que pariu, cara, mano Fica da f*** Fica da f*** Fica da f*** Mata o cara, mata o cara, mata o cara, mata o cara Mata o cara, mata o cara, mata o cara Cadê ele? Eu não sei, mas eu tô vivo ainda Ah, deve tá caindo de paraquedas aí Ah, para, velho Ó, que lixo Eu continuo vivo, mano Cara, cara Entra no L e com a vamo Vamo lá pros calcaços Que ele tá gravando Vamo lá pros calcaços Entra no L e f*** esses carros aí F*** esses carros aí Não, não curti, velho Peraí, tem gente estirando aqui Ó, o cara aqui O cara aqui na direita Embaixo da direita Tem gente estirando aqui, é Nossa, é esse f*** Isso e eu aqui, p*** Ah, é tu Ah, entra no L e com a vaga Porque é esse aqui da minha frente Tá tirando aqui Ah, é esse, é ele É ele É esse o cara que... Ah, tem barulho também Ah, esse f*** Tá lá, o cara tá furrando, velho Cadê o carro? Você, tem vaga aí? Não, entra aqui no L e com a vaga Deixa esse carro aqui mesmo Ah, vai fazer helicóptero Ele viu, vai fazer helicóptero, p*** E se rouba esse carro aqui Ah, tem ganha esse helicóptero, né Pois é, velho Você, f*** esse cara Ué, só eu morri, né Só você A gente saiu um pouco Eu pulei do veículo Espanho Ah, bem Que louco Vamos lá, pode voar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai pro spawn lá, pegar Ó o morão, ó Eu sabia que era o avião rindo. Eu também, eu sabia que era o avião rindo. Vem cá, vem cá, vamos pegar os caras. Ali foi a hora da treta, puta que pariu. Esse aqui, gordinho. Que avião, filha da puta. Vamos pegar os caras. Você deu o nome do cara pra decorar? Era, não sei o que, FAB. É, o cara tem dinheiro pra fazer kamikaze. É o KDT, Kadete, Gabriel, FAB. Eu também estou aqui. Cadê vocês? Eu estou no tanque aqui, velho. Não, cadê o... Já era o helicóptero. Ah, porra! Nossa! Pudeu as rodas do nosso tanque. Pudeu as rodas. Nossa, senhora. Por isso eu partiu. Caralho, velho. Tô pro reparkist grande lá. Puta que pariu, velho. Só pra lembrar, porque eu deixei pousar mesmo. Nossa, cara. Já é esse teu helicóptero. Caralho! Caralho! Quem que deu o tiro? Foi tu, Cé? Não, atropelou o helicóptero. Ele atropelou a cauda do helicóptero. Que tiro? Por isso que tinha dado um tiro no helicóptero. Tiremos que a gente tinha fez isso, acaso, num servidor de live lá. A gente atropelou o helicóptero da polícia. Não, era foda. Não, a gente matava de rir. Puta que pariu. Ó, me roubou tudo, velho. Caralho, o cardeiro tá com muita grana na mão, velho. Só vai aí na frente aí, na frente aí, na frente aí, ó. Independente, independente. Independente, eu vou pegar eles aí, ó. Os dois evidentes. Vou pegar. Vamos atrás, vai atrás. Tira, 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 tira. Pode tirar. Mete bala, filho da puta. 100% Já fudeu um ali. Vai, segue, 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 segue. Vamos lá no outro agora. Bora, 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 bora. Lá naquele outro lá. Vai, 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 vai. Tira. Nossa, o caioca, velho. Quebrou nossas rodas aqui. Nossa, não tá dando comida. Ele zoa a Gunner. Vai, vai. Zoa a Gunner. É polícia, é polícia. Cara, Gunner tá de cabelo. Tá pra baixo aqui, não dá pra mirar. Então sai do carro, sai do carro. Olha aqui. Caralho. Caralho. Caralho, ele é 30, ele é 30 rolando. Eita. Caralho, mano. Tirei esse moleque. Caralho, eu reparei kit, acabou, velho. Que Gunner é? Que Gunner é esse? Que Gunner é esse cara tem, velho. Comprei o Lard, acabou, velho. Nossa. Caralho, mano. Que Gunner é essa, na moral. Vou trancar e agora vou pra cima daqueles filhos da puta ali. Cadê vocês? Eles tão vindo, eles tão vindo. Ah, não. Esse é o outro. Tu matou o cara? Não, até parece. Não, pô. Tô aqui, esperando. Pode consertar aí, ninguém tem nada não. Não. Porque sumiu, eu reparo aqui, velho. Negocinho de reparar. Isso. Tão ficando sem isso. Qual a direção do cara? Essa ou é a outra? É, Cassio. Entra no tanque deles ali. Viu que dá só um comprar o Repair Kit? Entra aí. Tem o Gunner aqui dentro. Aqui, ó. Desse lado. Quer ir pra Gunner? Entra no Commander, entra no Commander aí, Cassio. Comander, tá, tá. Não, não, não. Deu um pão aqui dentro. Não, quer dar um empolzinho. Eu vou acompanhando. Pera aí, brilho, eu tô aqui. Eu tô aqui ainda. Quer que desceu, quer que desceu. Eu quero não. É que eu quero, eu queria ver se você empurrava esse veículo pra longe pra ninguém pegar ele. Ah, deixa esse lixo. Ah, tá fudido, já ninguém vai pegar. Deixa, bom, a gente pega lá o tanque da polícia. Tá todo mundo aqui dentro? Tá todo mundo aqui. Vambai. Ô, quem é que tá dentro do tanque aqui na parte de cima? Ai, 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 mata, mata. Na frente. É ele que tava tocando a granada. Mata, mata. Tô, tô, tô te dando. Caralho. Vai, vai, vai. Ele aí na sua frente. Tom bom. Mas não tem visão, caralho. Aí já era, matou. Ai, eu morro. Ó, o cara tá de bazuca. Ele tá tirando. Vem, tá bazuca atrás, bazuca atrás, atrás, atrás. Eu tô tentando, tô tentando. Acelera, acelera, acelera essa porra, acelera. É o carro com a azuca. É o carro com a azuca. É ele aí, Vini, sai, Vini, sai. Tira, 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 tira. Não dá, não tem visão, caralho. Ele tá do outro lado. Pera aí que eu vou sair, eu vou sair. Ele vai ser pra gente. Morreu, 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 morreu. Eu matou o gunner. Tem só o motorista. Cuidado que o gás tá fora aí. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Ainda vai explodir o carro ainda. Descote essa porra aí. Aí cara, tem que pegar, tem que pegar a bazuca, velho. Ah, sumiu o corpo deles. Sumiu? Ah. Não, era o bazuca, o carro com o bazuca. Aquele carro que tu acabou de sair. Não, não, tinha um cara com o bazuca. Não, tinha um ali. Tinha um que tá rolando. Tem que assistir nessa gunner ainda. Caralho, que foda, velho. Ah. Nossa. Vamos embora. Eu não tenho pressão pra baixo, Stronda. Tipo, o máximo que eu consigo é aqui, ó. Aí o cara quando tá perto eu tomo no cu. Tá. Mas tá dentro de primeira pessoa? Tô. Dentro de primeira pessoa dá pra ver bem. Não vai pra baixo não, caralho. Ah, eu sei, pô. Todo mundo já tá dentro do tanque? Aham. A gente já matou eles agora, vocês querem continuar indo pra ir à base deles? Ah, mas são só eles. Ah, eles vão nascer de novo. Ah, coitado dos caras. E indo reto aí. É a base deles, velho. É, velho. É claro, velho. Vamos, vamos se esconder. Vamos se esconder aí, ó. Em algum lugar e ir atrás deles. Não, mas é sério. É que normalmente eles vão lá pra cima, né? Eles vão vir pra cá. Eles estavam voltando pra base por aqui. Ah, é. Eles viram lá, ó. Vai reto aí. Segue reto aquela rua ali, ó. Que a gente tava indo. Aí. Caralho. Que asustos, velho. Isso aqui? Não, não. Lá atrás. Você, que rua era direita? É esquerda, esquerda, esquerda. É esquerda. É esquerda. Segue reto aí. Pode seguir reto. Fudido, hein. Fudido. Vamos, vamos camperar lá. Vamos fudido. Cida da puta. Vai indo. Vai, vai. Vai a toda velocidade aí. Tá no máximo. Porra. Caralho. Que porra lenta, velho. Dá pra dormir aqui dentro. É, tirar o sono aqui dentro. Ih, vai tocar de noite, hein. Pra treta... Ih, tira o computador de vício. Não dá mesmo. Ah, a gente tem, a gente tem. Acho que esse servidor tem já. Esse servidor tem. É, a gente tem já. Tá bom. 131 pessoas assistindo. Muito obrigado. Pessoal da Itaferias lá, dando risada. É. Só treta, né? Caralho. Ué, o pessoal deu risada mesmo naquela hora do kamikaze lá. Deve ter sido muito bom, cara. Vou ter que ver depois da parte gravada, velho. Olha lá o Crazy lá, perdi dois milhão. Ó, ó, ó. Ó, Cássio, uma pergunta pra ti aqui, ó. Uma pergunta pra ti, ó. Cássio, como é a sua relação com o Paulo? É uma merda que nem ele. Ó, Estrada, vai ter uma rua pra esquerda agora, que vai ser a primeira que tu vai ver. E vai ter uma direita depois. É a direita que tu tem que entrar pra se esconder. Que tu vai camperar daí. Ah, ó, Cássio, eles tão falando que tu é o nego do Paulo, cara. A minha relação com o Paulo é tão boa que quando ele chegar aqui vai acabar a live. Ó, o Paulo entrou, né? É uma feira que a live tá acabando. Já tá perto já. Já tá na hora de ir. Ó, vai ter uma esquerda agora. Ó, tá. E uma direita. A direita, que é a próxima, que tu vai ter que entrar pra ficar de campeonato. Olha lá, a direita ali já. É aí. Pode entrar aí. Tu pode ficar campeonando por aí já, porque eles vêm dessa reta aí, só. É, eles vêm embalados. É. Caralho. É, eles vêm dessa reta aí. Dessa reta. Cara, eu já sou muito pitafoto. É só pisar um porra daí que eu sei que eu subi mais. A esquerda, é a rua esquerda, a rua esquerda que eles vêm. Eu vou esquerda aí. Então, daqui dá pra ver, é. É, da esquerda. É, dá pra ver. Aí vocês querem, meu Deus, caralho. Eu vou deitar e vou virar aqui também. Isso, isso. Vamos sair do carro, que aí não pode atirar. Ficar escondido em algum lugar pra meter de cheiro de algum lugar. Aqui é as casas de vários andares aqui atrás, você. Aonde? Aonde? Fica alguém na gander aí do carro aí. E do motoro também. Ficou alguém lá dentro? Deixa eu ficar lá. A do motoro tem alguém? Deixa eu ficar lá, motorista. Ô, vem aqui nessa casa e tem três andares ela. E quem é que ficou na gander ali? Eu, eu. O Vinicius tá atirando. E tem dois aí? E quem tá te atirando? Eu, velho? Ah, tá. Calma, calma. Só to afirmando. Calma, calma. O meu, eu tô de VSS Vitoress, cara. Só acertar um tiro no pé, qualquer lugar. É headshot? Headshot no pé é foda. Headshot no pé. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Ah, tá, tá. Caralho, deixa ele chegar mais perto, porra. É, deixa ele chegar mais perto. Ah, eu me assustei, velho. Calma, velho. É um cagado. É o cara que tem que ficar assustado, não tudo. Olha lá, ele tá vindo. Esse terceiro do carro, você tava de carro? Tava de carro. Então esse terceiro, eu vi um cara correndo. Ixi, sei, né, mô. Olha lá, olha lá. Olha lá, o cara lá, viu? Aham. Vai, Vinicius, vai. Correu, correu, correu. Ele tava desarmado. Vou ficar verificando agora quem tá armado ou não. Eu acho que era só ele, pô. Eu acho que era só ele. Ele até descura aqui todo o servidor, velho. Tem cinco carros indo por aí. Ele falou pra aí, será? Acho que sim. Vambora, 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 vambora. Só não causar muita treta aqui. Ah, esse é o objetivo. Esse é o objetivo, cara. O cara tá baixo aqui, cara. Vamo fuder os carros. Os carros vão ficar hashtag chateados. Ué, foda-se. Eles já tão? Nossa senhora! Ai, tá vindo dois carros. Dois carros, dois carros. Pera aí, vou esperar que eu passar. Eles são gunners, eles são gunners. Deita, deita. Eles são gunners, Vinicius. Não pode errar não, hein. Eu sei, já tô. Aí, garoto. Caralho, mano. Olha ali. Já fudeu os carros. Mais um. Olha lá, subindo. Mas tá subindo, cretino. Demiço. Pua. Tô na arma. Eu vou subir com você, Carlos. Vai. Caralho, mano, os malucos. Vai lá. Cara, a gente tá metendo bala nos malucos, velho. Nossa, a arma de novo. Não, agora vamos pegar esses caras. Vamos pegar esses caras. Vai atrás, vai atrás. Pega, 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 pega. Cadê que eu tô atirando em nós aqui, no chão? Eu não tô atirando em nós. Caralho, deixa eu fugir. Só tá do motorista. Caralho, o gunner já era. Ih, pega. Tem esse tiro aí. É, o tiro do carro desse. Ah, tem um carro gunner parado lá, ó. Na reta. Tem, tem, tem. Não, que dera foi porque eu tinha me matado naquela hora. É, ele só tá o carro lá. Não, não, era três carros, se eu não me engano. Não, o terceiro tá fudido só. Caralho, o que que tá explodindo aí? É, velho, que isso? Ah, não, tá ali, ó. Tá ali, ó, tá ali, tá ali na frente. Eu, 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 eu tava correndo aqui pro carro. A fumaça tá vindo aqui, ó. Olha lá, Vinicius, olha na estrada, olha lá, olha na estrada. Não, 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 espota esse carro aí, não espota esse carro que eu vou pegar pra gente. Tá vendo, Vinicius? Tô, tô, mas não tô enxergando ainda. Deixa eu descer aí. Ó, ele tá atirando atrás dessas árvores aqui, Stronda, aqui ó. Eu não tenho visão. Não tenho visão. Atrás dessas árvores aqui, ó. Mete bala aí. É, tá atrás de uma casa que eu não tenho visão. Assim que eu enxergar, eu meto. Ô, Cé. Ah. Caralho, caralho, caralho. Pega aí que eu tenho uma lança granada. Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? Tô descendo aqui, ó. Aqui onde? Perto da estrada. Eu tô no carrinho, eu tô no carrinho. É neles, Stronda? Eu quero ver os caras. Eu tô querendo ver também, mano. Tô aqui na estrada. Tô aqui na onde, velho? Ele entrou na casinha ali, na casinha. Eu tô com o carro aí e volta. Se for tu, volta. Ah, eu tô no carro, eu tô no carro. Ah tá, tô indo aí. Entrou na casinha, eu vi. Ele entrou na casinha. Tô de olho na casinha. Aqui é, ó. Aqui na frente. Entra a Gunner. É lança granadas essa aí. Não é as casinhas aí, né? Gunner, vambora. Vamos explodir essa casinha aí. Vamos ver se tem munição aqui. Caralho. O cara vai explodir a casinha, velho. Vamos explodir a casinha, velho. Que casinha é essa aí? É. Cara ali, cara ali. O cara tá lá dentro. Nossa! Ele tá com o passarinho. Ah, porra. Era o Gunner, velho. Era o A3. Era o A3. Era o A3. Porra, DM safado, toma. Vambora, 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 vambora. Vambora daqui agora, velho. Fudeu, velho. Agora, agora dá pra ir embora. Agora já fizeram a nossa treta. Puta que pariu, velho. Agora a treta tá feita. Vambora. Cadê o Brancinho, hein? Vambora aí, cadê vocês? Ó. Parai, parai. Caralho, tá trabalhando tudo. Caralho, tá empinando, velho. Nossa senhora, que isso? Tá empinando ali, velho. Olha ali. Olha ali. A porta tá empinando. Que isso aí, velho. A porta tá empinando. Que que é isso, velho? Que que é isso, velho? Que que é isso, velho? Que que é isso, cara? Vai assim, cara. Ai, caralho, velho. Ai, caralho, velho. Eu demorei porque eu tava tirando a print. Esse é pros carinha ali, né? Que se acha quando empina a moto, né? Quero ver empinar o carro, cara. Empinar o carro que é underground. Que viagem é essa, velho? Que, velho? Vai seguindo reto aí, que vocês vão andar lá naquela rodovia principal. Nossa, o cara dando camicasa aí, velho. Olha os corpos voando ali, velho. Nossa, velho, lá atrás, velho. Que viagem o cara dando camicasa na gente. Não conseguiu. E errou ainda. Se fuderam aí os caras. Puta que pariu, velho. Foi com o avião? Foi, foi. Foi o avião. Nossa, o avião. Tá vindo um avião pra cá. Eles vão andar camicasa aqui. Aham, tem dois, velho. Tem dois aviões ali, velho. Ela mete o tiro no avião. Tem que pegar um Stinger, velho. E derrubar. Fudeu, fudeu. Vaza, 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 vaza. Fudeu, fudeu, fudeu. Tá vindo pra cá. Tá vindo. Ó o bicho vindo. Ih, cara, eu vou sair daqui. Os caras são boeiros, velho. Meu Deus do céu. Ó o outro vindo, tá vindo, tá vindo. Tá voltando. Ah, mas não vai. Olha só. Ah, o cara tá descendo aqui, velho. Puta. Acho que as balas daqui de dentro não pegam neles não, velho. Não pega? Ih, eu achei que ele ia cair. Eu também. Vamos ver se ele vai conseguir pousar. Olha ali, vai cair que nem bosta no chão. Ih, acho que tu veio errado aí, Deluxe. Olha aí, já. Tu veio errado aí, cara. Já se fudeu já. Já se fudeu já. Vai bater. Ah, rapaz. Não, não, não vem com essa porra pra cá. Bate nele, bate nele. Bate nele. Bate, bate, bate. Bate, bate, bate. Tá tirando não, velho. Bate, bate, bate. Bate, bate, bate. Caralho. Decola de novo. Bate de novo, de novo, de novo. Boa, caralho, boa. Boa, meu nenê, boa. Tu vai tomar no cu. Ah, bateu na árvore. Não tem como tirar. Não se fudeu agora. Agora bate com tudo essa porra aí. Bate, bate, bate. Olha lá, olha lá. Vai explodir. Atira. Olha lá, ele correu. Atira nele agora. Nossa, tapou na árvore também, gente. Os guri vão matar ele, achando que ele é inimigo. Acabou minha bala. Olha, ele tá atirando, olha lá. Ah, safado, olha. Nossa, quebraram minha perna, velho. Quebraram minha perna, seus filhos da puta. Fui eu? Ah, parra. Ai, para de atirar. Não para, não para, não para, tira. Ai, cara. Que merda foi essa, velho? Que porra, nossa. Eu voei aqui. Caralho, que porra foi essa, cara? Sei lá, eu voei também. Não, alguém escutou? Não, 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 não. Olha que os caras saindo. Caralho, os caras aqui. Aonde? Ah, velho, para. Caralho, velho. Ai, caralho, velho. Filhos da puta, vocês foram ali me matar. Eu tive que matar vocês, velho. Que porra é essa, cara? Um barco voador aqui no servidor. Caralho, um barco voador. Deu um porta-aviões, fidel, velho. Eu vou ter que ver na live, que eu não vou ver. Ah, que sovaco voador. Ai, te fuder, cara. Que bagulho zoado, barulho. Deu um porta-aviões. Parou, parou, parou. Nossa, calma. Depois dessa aí, parou. Depois dessa aí. Eu tive sozinho, cara. Um barco voando, velho. Calma, deixa eu perguntar um negócio para mim. Fala, ele está... Oh, vocês estão vendo isso? Tem porta-aviões em cima da base da polícia? É um porta-aviões, velho. É um porta-aviões, velho. É um porta-aviões. É claro que é, mano. Como é que vai aparecer um porta-aviões? O cara está falando que é o titanique de Noé. Mas ele tem... O senhor da polícia, mano. Ele tem tudo. Ah, caralho. Os vingadores estão lá nesse barco. Cara, depois dessa aí... Puta que parei. Jogaram é foda, velho. É verdade, velho. A agulha ia pegar 12 e atirar nele. Pior que eu vi essa porra. Eu vi essa porra de perto, velho. Ela está subindo. Caralho, eu compro o helicóptero. Eu compro o helicóptero. Eu compro o helicóptero. Vamos subir lá. É. Sobe lá e pega aí. Entra aí. Tem que subir lá. Caralho. Entra aí. Vamos pegar o helicóptero. Ela vai subir lá. Vai rápido, cara. Ele tá subindo. Não para de subir. Acelera, acelera, acelera. Ok. Vamos rápido lá. Oh, seco. Juntem o dinheiro de vocês aí e compro o helicóptero. É 150 mil. Ah, você já viu algum filme aqui de derrubar um disco voador? Nossa, eu tô longe lá pra parada. A gente tá longe pra caralho, meu. Caralho, que dali tá com isso. Eu não tenho dinheiro. Tenho 70 mil, sabe? Então... E tá subindo, hein? Cara, que porra é essa, velho? Ah, não. Cara, que porra é essa? Oi, o Zacker tá atacando fudido, cê deu, né? É, velho. Porra. Já não é o primeiro. A BR? Ah, cê deu BR isso aí, velho. Só uma putaria.